Salve rapazes lá do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Doral de Defeitos, mais um vídeo do canal. Tá lançando mais uma, Dona Átima? Tô aqui com a voz do MC Lã Novamente, MC Lã, ladrão, tá ligado? Tô aqui com outra MC Lã na na call aqui pra falar comigo, pra jogar comigo, o Palme de Babali. Fala aí mano. E aí rapazes, tá ligado? MC Lã na Fabéria, que é a Fabela, tamo chuto. É esse daí, eu tô aqui no canal do Léo Araújo, pra gravar um vídeo com ele, é nóis. E é esse daí rapazes, vamos embora deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar o canal do cara, tá ligado rapazes? Vamos embora, deixa o like e é nóis. Perfeito, vamos deixar o canal do MC Lã na descrição do vídeo, se inscreve lá no canal dele, dá um apoio lá, dá um like lá no vídeo dele, tá ligado? É isso aí, é nóis. Vamos pro vídeo. Pode começar aí. Não se vai rapazes, é nóis. Vamos começar aqui, ó. Comecei outro aqui. E é nóis. Não se vai rapazes, deixa muito like, compartilha com seus amigos, tá ligado? Esse vídeo, com seus amigos rirem também com nóis. Nós estamos tentando fazer um conteúdo novo aqui, pra nós renovar aqui no YouTube. Nós estamos crescendo junto aí, eu vou estar divulgando o canal dele, ele divulga o meu, tipo, a parceria que nós estamos fazendo, beleza? É esse daí rapazes, é esse daí. Só que eu acho que a minha voz fica bem mais, mais fraca do que a dele. A dele eu acho bem mais sóbita do que a minha. Ó, vim desamparar uma roupa aqui, ó. Desamparar uma roupa aqui no chão, ó. Isso aqui é o carinha, é o Dedé Santana. É, o Dedé Santana que é meu. Bora rapazes, deixa o like aí, pra te dar, tá ligado? Se ajuda muito o canal, é por isso que eu faço pra vocês, porque ajuda muito o canal da pessoa, pra pessoa ser recomendada no YouTube e tudo. O cara tá quase pegando o Kaito, como hoje ele ia pegar o Kaito e a meta dele. Ó, tem a área que ir na calma. E aí, área? Só que eu vou deixar do zero aqui. Deixa só o áudio do Discord. Ô, multa aí o áudio do jogo, o microfone do jogo também. Deixa só nós falar no tanto do Discord mesmo. Já, já multei, já multei. Bom que nós não escutamos ninguém. Vamos embora. Vamos cair aonde? Escolha aí aonde também, daí. Bora cair aqui, ó. Tá. É pouco a gente vê também o que aquele negócio ali, ó. Tem o negócio da frente. Beleza. Alícia de casa também, tem tudo. Vai cair embora, vai cair embora. Falei, falei, falei. Eu que estou pulando aí. Tu me segue, né? É. Entendi. Ô, hola, tu grava vídeo apontezona, mano. Vai nesse lado aqui, ó. Ah, só do canal. Hã? Tu grava vídeo apontezona pro teu canal. Mais ou menos uns dois anos mais ou menos Mas eu comecei só desse Outubro pra agora Eu comecei assim mesmo a gravar mesmo Mas esse dia também eu tô meio parado Mas tô voltando agora Isso daí Isso daí, parou de focar um pouco no show Tá focando agora no Youtube Eu vi lá Fora na vírus lá Agora aqui tem outro pra caramba Essa cidade aqui é cheio de coisa Pera aí Pera aí, cai numa casa que tem nada ladrão Caramba, eu tô achando nada aí não, mano Achei o Atopson, já achei Já achei uma pistola aqui, uma UMP Achei pra uma espigada aqui Botei uma mira nível 4 aqui Tem uma AK-87 Ah, tinha uma UMP aqui Ó, vou marcar aqui pra tua Pera aí Deixou a UMP aqui já Tem cara aqui já, velho Ó, tem cara aqui Tem cara aqui Ó, simbora, rapaziada Vamos filhoso Deixa eu abrir essa porta Vai, vai Isso Ó, tem cara lá na frente Ó, outro na esposta Tem outra esposta aqui Olha ali Batei um aqui Batei um aqui E tem mais outro Tem mais outro aqui Tem mais outro aqui Tem mais outro aqui Pera aí, não ficava muito lá de final Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa eu ver aqui É, tem tipo a aba aqui Mano, eu gosto muito de pular nessa parte Porque também tem íntimo Essa parte aqui tem muito loot Eu gosto muito de pular aqui Por causa disso Dá pra lutar muita coisa É só, tipo, a K-47 K-3 Escolha de 3 Tudo bom Só que É muita gente que vem aqui Porque os cara falam que o loot Acho que o loot aqui é ruim Tá ligado? Mas acho que não, mano Sei lá É, é Os caras estão metendo loucos, né, André? Já é, já é Ó, bora ver Bora ver aquele negócio ali no mapa Aquela Aquela caixa laranja Eu nunca vi não, mano Não sei nem o que é Tá, vamo lá Deixa eu ver se é alguma coisa Pera aí Ó, 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 ó Já viu o que é esse negócio aí, mano? Essa caixa laranja no mapa? Não, nunca vi não É a primeira vez Que eu tô jogando Faltando as várias seis dias agora Quer dizer, é hoje, né? Aí, teve, teve E aí, Abisila Quando pegar um cara no canal Você vai fazer algum especial? Vou fazer um especial de mil inscritos lá Eu tô doido pra ver Eu vou dar uma olhada lá Tô especial lá Pra ver o que é também E a galera pode Ficar atenta também Que eu acho que vai ser muito top O que ele vai fazer, tá, cara? É Ser o Desperante do canal Olha ela ali, tá ali na frente Vamos ver se é alguma coisa Porque eu nunca vi esse negócio não, mano Primeira vez que eu tô vendo aqui Aí eu vou poder ver com ele E é dói, posso ver Parece uma casa Tô acabando Acabando assim, cara Lá no meu especial Lá no meu especial Eu vou fazer Um agradecimento E Peraí Fuxou a palavra Caramba, mano Meu canal tá quase Clicando a mil inscritos Tá com 920 e pouco 920 e pouco Pode quase Vai especial lá De a hora Esse daí Falta bem pouquinho, mano Falta pouco pra caramba Então Você que ainda não foi no canal dele Se inscreve logo aí Pra te dar o cara Pegar um par, mano O cara tá quase pegando aí Já na humildade Tamo junto Deixa eu ver aqui Pô, mano Tem que ser cabana aqui Tem que ser um lutezinho bom De quatro Deixa eu ver aqui Tô batendo aí Tá quantos por seto agora? Tá de boa ainda? A minha tá 66, mano Tem muita ainda Dá pra bater Muita pessoa A minha tá 65 também Ó, tem uma Peraí A gente pega essa mira aqui Fala, fala Fala aí, fala aí Você tava falando Tava, é Eu tinha achado Essa SKS aí Se você pegar a SKS Aí no chão Tava pegando aqui E esse kit aqui Vai pegar ou não? Vai pegar Pra pegar Já tem o Tem o oito Tá Tô achando de kit Esse daí Voltei a jogar Pro BG também Que fazia tempo Que eu não tinha jogado, mano Tinha deixado ele de lado Também Porque Tava tendo Negócio de hack Mas Resolvendo já isso Tá mais Mas tá mais liso Tem mais Coisa pra fazer Botaram muita coisa No jogo, mano É, peguei mais Três kits agora O que é que é o Ferdão E mais dois agora Vai ser Deixa eu ver aqui Bora Vai querer subir A botanha, mano Subir uma botanha ali Procura alguma pessoa Deixa eu ver Essa casa dele Na fora aqui Passa embora Passa embora Gasolina É pra Quer dizer Camila, não? Esse daí Esse daí Deixa eu Vai querer subir A montanha, mano Vai lá Desbravar o morro É Desbravar o morro Gostar o Jalemão Só daquilo Jalemão Tá, 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 tá Tadio Jalemão É Tem bicicleta Tá louco Subir aqui Procurar mais maconha Pra fubá Pra ver se Se estão feitos Tão doido de graça Tá louco, mano Tem que subir mesmo Tem que procurar Esse alemão agora Na favela deles Já correu muito, mano Era 100 pessoas Tá 44 Agora Tá suave Tá mais Até corrido o jogo Já fez um aqui Aqui Tu faz quatro Dois Três Tá Pera Tem um personagem Que corre mais Que o meu, mano Tá louco Esse daí Malha todo dia Já faz academia Tudo Então já bateu Quanto? Batei um aqui Eu batei Batei um também Só aqui Tá Ô, MC Joga É, enquanto... Tô... Tô brisado Aqui Eu nem lembro Que joga Sério que eu já vi Os outros jogaram Mas nunca vi O cara É, o gato Chegou Não tem LLC Joga agora Esse jogo não De celular não É, igual até do Free Fire Ele fica jogando lá Humilhando os caras Os plateiras E nós aqui, agora tá no Agora Esse daí, esse daí Agora esse tipo, o opção que eu acompanho Muito, tá ligado, ele é O antigo é o Tecnócio, que ele grava lá no PC O bicho no PC Ah, já vi Tecnócio, já vi Netel Já vi um monte de cara aí É, esse daí é fora também, mano É que ele joga muito bem Onde, sei lá, se É, jogadores que eu acompanho É o O banda, eu acompanho muito o banda, tá ligado Ele, tipo, ele não é brasileiro não, tá ligado Mas o cara joga muito bem Vê que o Que cara lá, o pessoal dele Que fala uma coisa Ah, porque O cara é profissional Ele pega Ah, o Alasoka, lembrei aqui Falei Ele ia gravar uns vídeos assim também, né Jogando pub, as coisas Como ele gosta de jogar no PC Jogo de terror Ele ia gravar no PC, né Porque esse jogo aqui é o pub, né Ou o pub, PC, sei lá Verdade, mano, tá precisando isso também, mano O canal também, tudo E a realização, né Isso é de nós, já Aí, tipo, outra pessoa que eu acompanho É o Kofi também O Kofi joga muito pra também Ele joga o PC Mobile Acompanho ele aqui no YouTube Joga também um bocado Só que ele não é brasileiro também não, mano Mas Joga muito bem Cadê os caras, velho? Eita, é as bombas, velho Caralho, é as bombas Nossa, velho Eu vou morrer pra bomba, mano Não vai, eu vou morrer pra bomba Vai chutar aqui dentro desse túnel aqui Vou ficar aqui dentro do túnel Aí eu vou esperar o tempo sair Aí eu saio Eu acho que vai dar uma trechinha no final da partida, mano Quando eu tiver no final da partida a gente vai Vai ser feita Mara que dá bom pra gente, né Não está gravando aqui na sua, não Tira aí, tira aí Vamos ver se a gente consegue essa partida aqui Enquanto isso, nós estamos aqui com os coletes Com os load aqui que está disponível aqui pra nós Eu acho que eu já estou Deixa eu ver se eu estou full Estou quase full, mano Ó, sempre saiu Agora é a hora da gente procurar os boot Que são ruins, tá ligado? Vamos procurar isso aqui Pra ver se quantos caras Tem uns caras que parecem boot mesmo, mano Eu fui jogar uma partida ontem Aí tinha o player aqui, o cara O player andava assim Olhando pro chão, mano Eu disse, cara, não é possível não Porque existem caras desse jeito aqui não, mano Tem uns caras muito ruins, tá ligado? Tem uns caras muito ruins aqui, mano Aí o cara confunde com o boot Tem cara que está iniciando, né Tipo um paizão, né Aqueles adultos Ou tiozão Nunca jogou, sei lá Aí entra no jogo Aí vai ver como é que é E não sabe jogar Aí morre Aí nós pensamos que ele não é boot É, mano Deixa eu ver aqui Ó, tá vindo o player Tá vindo o player pra cá Ó Tem o player vindo pra cá Tá vindo em carro, ó Tá aqui na minha frente, ó E aí, cara, ele vai ter o time, mano Xê Mano, mataram, mano Que é isso, mano? Mataram o Doc Mataram o DLC lá, mano Que é isso? O cara não tem verdade não, mano Isso aí vai ser só um vídeo de teste aí pra vocês, galera Isso aí vai ser só um vídeo de teste, viu, galera Tudo nosso Mas é isso aí, foi o primeiro vídeo, tá ligado? Que eu fiz o teste aqui pra ver se funcionava Mas é isso aí, mano Que a gente não ganhou, rapaziada Porque pode mudar, tá ligado? Da partida, tudo que valeu É isso aí, rapaziada Obrigado mesmo a todos aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo que a gente não ganhou Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto E é nóis Até o próximo vídeo, galera Se gostou, deixe seu like Se inscreve aí no canal Vou deixar o canal do MC lá Na descrição do vídeo Esse aí, tamo junto É tudo nosso É tudo nosso Nada dele Tudo nosso Nada dele É Tudo nosso Nada dele É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau